E o bate-papo de hoje é com o infectologista, o doutor Renato Kifuri, que é pediatra também e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato, muito obrigada por atender a educadora e a minha pergunta é um tanto trágica, mas esta é realmente a sensação que nós estamos tendo aí, principalmente com o decreto da fase vermelha e este mês de março, cujas projeções são as piores possíveis por especialistas. E na opinião do senhor, realmente estamos vivendo a pior fase da pandemia aqui no Brasil? Sem dúvida nós estamos vivendo o pior momento da pandemia no Brasil, nunca os índices de relato, ou pelo menos de notificação de novos casos foi tão grande, nunca o número de mortes foi tão grande, nunca a ocupação de leitos hospitalares de uma maneira geral pelo Brasil foi tão grande. É claro que num país continental como o nosso, algumas regiões que ainda não chegaram nesses níveis, mas na grande maioria do país essa é a realidade. Como serão as próximas semanas dos brasileiros, doutor? Em relação a previsões, é muito difícil numa pandemia que tem uma avaliação muito dinâmica, mas o reporte de casos novos atuais certamente se refletirão em hospitalizações daqui a uma, duas semanas e mais mortes daqui a duas a três semanas. Todo caso que a gente diagnostica hoje, ele leva normalmente uma semana, os que vão complicar para se transformar em admissões hospitalares, e depois de uma, duas semanas é o tempo médio de permanência dos indivíduos que vêm a falecer, é o tempo médio de permanência nas terapias intensivas. Então, esses dados de casos novos crescentes antecipam proporcionalmente o que a gente tem visto próximas semanas de muitas hospitalizações e próximas semanas também, infelizmente, de muitos óbitos. Doutor Renato, nós estamos na iminência de um colapso na saúde pública ou isso já está acontecendo? A estrutura do sistema de saúde de cada região do país é diferente. Tem locais que já colapsaram, tem locais onde não há mais nenhuma vaga de leitura de UTI, há outros locais onde com 60, 70% de ocupação. Então, dependendo da região, sim, dependendo da região onde nós já estamos, temos um franco colapso do sistema de saúde, pacientes sendo transferidos para outros estados, outras regiões com ocupações em torno de 65% a 70%. O país é muito grande, diversos momentos da pandemia e diversas estruturas de terapia atensiva, hospitalares, a gente tem aqui, né? E vai chegar aquele momento terrível dos médicos terem que escolher, doutor, entre quem vai viver e quem vai morrer? Isso já acontece no Manaus, no Pará, no Amapá, agora em Santa Catarina. Quando os hospitais estão lotados, alguém fica de fora, alguém fica no corredor esperando o vaga ou são transferidos. O senhor defende um lockdown nacional? É difícil prever quais as medidas ideais para cada região. O país é muito grande, então você precisa ter medidas mais duras, eu não tenho dúvidas. Alguns locais com ocupação máxima não há outra saída a não ser o lockdown. Alguns outros que estão rumo a essa situação podem, eventualmente, adiar este momento. Mas é preciso ter o olho nas taxas de transmissão, no número de casos e também, obviamente, na porcentagem de leitos disponíveis. É esse tripé, são esses indicadores que vão endurecer ou flexibilizar as medidas de distanciamento. E aí A CIDADE NO BRASIL